Vai, 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 ela vê o moleque passando de moto em moto ao a mil Olha o que ela faz, olha o que ela faz Vai sentar, ela fica, ela para em cima da pica Vai sentar, ela fica, ela para em cima da pica Vai sentar, ela fica, ela para em cima da pica 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 Ela vê o moleque passando de moto em moto ao a mil Olha o que ela faz Olha o que ela faz Ela vê o moleque passando de moto em moto ao a mil Olha o que ela faz Ela para em cima da pica Ela para em cima da pica Ela para em cima da pica Ela para em cima da pica